É, gente, todo mundo conhece isso aí, né? Esse aí é o famoso, é o famoso Luciano Hang, conhecido em todo o Brasil como papagaio do agreste. É aquele que fez aquelas palhaçadas na campanha de Bolsonaro lá, sabe? No fim, Bolsonaro perdeu a eleição, deu um pontapé na bunda dele, ele ficou todo enrolado com a dívida de 13 milhões com a Receita Federal. O Bolsonaro perdeu, então ele tinha que pagar essa dívida aí. 13 milhões com a Receita Federal e teve que pagar, né? Aí agora ele estava dando uma entrevista, eu estava vendo aí, ele dando uma entrevista e disse, se arrependeu, hein? Disse, se fosse hoje, jamais ele fazia o que fez, ter apoiado Jair Messias Bolsonaro para a presidência da República. Ele disse, se arrepende muito pelos erros que ele cometeu na campanha e apoiando Bolsonaro para a presidente da República. E ele disse que agora ele tem que estar do lado daquele que está no poder e está trabalhando certo, está na linha certa e está fazendo as coisas como o Brasil precisa e merece ser feita. Parabéns a Luciano Hang, o papagaio do agreste ficou conhecido no Brasil com todo papagaio do agreste. Então, o papagaio do agreste, o Luciano Hang, agora ele está apoiando o Lula e está do lado do Lula e pedindo a Deus que Lula continue fazendo o que está fazendo, que está dando tudo certo, o Brasil está caminhando certo. Ele disse, jamais, hoje ele apoiaria Jair Messias Bolsonaro. Tudo isso por quê? Bolsonaro chegou dos Estados Unidos, não deu a mínima para ele, sequer deu um telefonema para ele. Então, ele disse, se arrepende muito pelaquela campanha errada que ele fez apoiando Jair Messias Bolsonaro para a presidente da República. Parabéns para papagaio do agreste, o Luciano Hang. É isso aí, gente. Ok? Se dá um like, compartilha e comenta para receber mais informação de Luciano Hang, conhecido em todo o Brasil como papagaio do agreste e ele agora está vestido de vermelho, parecendo um galo de campina do agreste pernambucano. Ok? Estamos juntos. Lambô Santana, aqui do Paraná, de olho na notícia. Então, vamos lá. 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 Obrigado.